Vamos lá para o vídeo reclamação, aqui a população tem voz e vez. Vídeo reclamação, vai lá! Pois não, pode falar! Essa é a árvore que meu marido comentou com você. Esse é o galho específico, que ele, caso de temporal, ele exatamente cai em cima da garagem da minha casa. Então, essa é a primeira, a calçada. A raiz da árvore já estufou todinha a calçada, a guia. Olha como que está o tronco dela. Aqui é um ponto de ônibus, onde está essa moto, esse carro, é um ponto de ônibus. A mão é dupla, sobe e desce. Então, os passageiros descem, a calçada está muito arriscada para os passageiros ficarem em cima dela. Eles têm que ficar na rua, aí a rua é sobe e desce, é um risco danado. Aqui é a segunda árvore, a qual meu pai, que é, no caso, sogro do meu marido que conversou com você, já caiu aqui, ó, toda estufada. Essa é a segunda árvore na rua. E aqui no bairro, o ano passado já foi cortada várias árvores, várias, muitas árvores, que não tem esse risco todo que nós temos aqui. E essa árvore não foi nem mexida, nem mexida, nem podada, nem se passa por aqui. Nós pedimos uma providência da prefeitura, porque ela está muito arriscada. A gente corre um risco muito grande, ó. Ó, esse galho aqui específico, esse, essa casa do portão clarinho ali, é a casa do meu irmão. E essa do portão mais escuro, que aparece até o carro branco lá na frente, é a minha casa. E esse galho específico, caso de temporal vendaval, o vendaval, o vento balança de uma forma que pega toda a fiação, quase encostando na laje da minha garagem. Aí a gente pede uma ajuda da prefeitura, providência, para que venha cortar essa árvore, podar essa árvore, fazer alguma coisa, porque nós estamos, assim, totalmente desamparados. Com tanta coisa que acontece por aí, com as árvores caindo em cima de carro, quebrando tudo, a gente está aqui desamparado mesmo. E sobre a rua, nós pedimos a mão única, uma única mão só para subir, porque o ônibus sobe nessa rua. Até agora não tivemos resposta nenhuma. Aí fica todos os carros estacionados, mão sobe e desce. Obrigado, nós aguarda a resposta. Santa Rosa, então, a reclamação está aí para você, a poda de árvore. Aliás, que baita árvore, né? São árvores que não deveriam ser plantadas aí, na porta das casas, né? E aí, infelizmente, acaba nessa situação. Uma árvore muito grande, destrói a calçada e o risco de cair em qualquer momento. A gente viu o que aconteceu em Campinas, todos os parques lá de Campinas foram fechados por conta da chuva e por conta da queda das árvores. Então, essa situação é uma situação até corriqueira aqui na cidade de Piracicaba. Vamos encaminhar para a Prefeitura Municipal. Com certeza, o técnico vai até o local para ver qual é a real situação. Se for o caso, tem que ser retirado. Tem que ser retirado. A gente vê, ó, o estado que está a calçada. Infelizmente, ali no bairro Santa Rosa, na rua Irineu, Oliveira Diniz. É a reclamação aqui. Vamos seguir adiante com essa reclamação. Se você tiver uma reclamação também, mande para nós o áudio, o vídeo e a gente vai cobrar aí a Prefeitura, o governo, enfim, quem é responsável em dar a solução. Tá bom? Vídeo reclamação.